Você não sabe, no nosso churrasco domingo passado tinha uma cantora incrível. A vozinha dela cantando não era mais ou menos assim hoje? Vem aqui o Jairo. O Jairo também canta no churrasco e tal. Rogério Focolom. Sal, sal. Sal, sal. Como é que ela cantava? Canta aí. Você canta essa voz. Prepara que agora... Não, você tá no tom. Ela saia do tom. Prepara que agora é a hora, eu só me responderei, né? Dançou sertanejo. É, dançou? Com a Lívia Mendonça. Sim, né? Também, né? Da Camilinha. A Camilinha, minha produtora aqui. Produtora aqui, fica ali no cantinho dela, ó. Filma ela lá. Camilinha. Vai, Camilinha. Filma a Camila. Tá escondida? Não pega lá? Ela se escondeu, né? Oi, Camilinha! Você sabe, a Camilinha! Hoje eu tenho um desafio pra você. Qual é o desafio? Desafio é dançar o Camaro Amarelo, fazendo a coreografia. Você já combinou isso com o risco? Já, já combinei, já combinei. Por quê? Porque o pessoal lá tá... o pessoal em casa... O pessoal? Quem é o pessoal? O pessoal em casa. O que a gente faz aqui, o pessoal tá fazendo lá. O pessoal em casa é aquele pessoal que fica em casa mesmo? Sim, o pessoal que fica lá em casa. De casa. Assistindo a gente. O telespectador. O pessoal de casa é o pessoal de casa, né? Então vai lá, como é que é o Camaro Amarelo? Manda aí, manda aí, Rios. Manda pra mim. Agora eu fiquei dos dos dos... Camaro amarelo é muito feio, rapaz. O que é isso? Você quer um camaro amarelo? Agora, as meninas... Como o Jair é o poeta, o pessoal fala assim. Quem é o Jair é o poeta? O Jair é o poeta, recita poesia. Ah, sim. Então, Rios, por favor, uma música romântica pra mim. Uma música romântica. Uma música romântica, por favor. Vamos esperar o Rios colocar uma música romântica. Bota uma música romântica. Enquanto isso, eu vou te dando 400 reais aí pelo show, tá? Obrigado. Toma aí. Aí, ó. Enquanto isso, eu vou restando a poesia, cara. Qual é a poesia? Você foi a fonte mais bela do meu jardim da vida. A grande paixão do meu coração, meu primeiro amor. A mulher que eu sempre quis e que soube me amar, me fazer feliz. Mas que não durou tão pouco e eu, como louco, não me dei valor. Mas hoje não tenho mais chance. Você é tão distante, sonho acabou. A fonte que eu encharquei secou. Mas vai, vai ser fácil eu esquecer você. Basta não olhar pro céu, não ver o brilho da lua. Basta não querer olhar na ausência tua. Essa é pra matar as saudades dos quietos da vida. Agora dá tua agenda, dá tua agenda, senão eu vou te bater. Jairo Poeta hoje, aniversário da cidade de São José do Vale do Rio Preto. Ah, é? Jairo Poeta hoje, aniversário da cidade de São José do Vale do Rio Preto. Ah, e que mais? Às 10 horas, às 10 horas. E hoje, Colúmbia, Valqueire. Jairo Poeta junto com... Colúmbia? Colúmbia, hoje? Não, Valqueire, hoje. Hoje. Que hora? Hoje, 10 horas. 10 horas. 10 horas, por aí. Isso. E mandar um abraço aqui, me dá mesmo bolinha rapidinho aí, rapidinho. Um abraço. Um abraço aqui pro Jorge Rodrigues, do Rod Luan, e o doutor Edmundo, eterno presidente do Flamengo, o mais querido. E um abraço para o pessoal do Salão Perfil Carioca do Nova América. Então tá bom. Tamo junto, misturado. E mais uma vez, agradecer... Claro, 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 vai agradecer e está indo pela esquerda.